O processo de nomeação do administrador do município Covalimane baseia na Lei nº Ida Alineac Artigo Tolo com o Estatuto de Administração do Município na Autoridade do Município. O ministro de Administração Estatal Miguel Pereira de Carvalho Atetem, nomeação do administrador FON, saiu na fula em fevereiro, no posto do administrador FON foi realizado em março. Também o ministro de Administração Estatal realiza a cerimônia tomada de posse do administrador do município Covalimane com o mandato durante TINANRIJONRUA RUANULU RESIN IDA TORRIJONRUA RUANULU RESIN LIMA. O governo central foi posse do 6º administrador do município Nevema que concluiu o processo de recrutamento por mérito, tanto o administrador de Covalimane, que não me saiu, saiu que era em fevereiro, em fula em cota, que entretanto tomou de posse e também realizou o município de Covalimane. Também cerca sanitário nevema que aplicado pelo município dele, não é cerca sanitário funderado que ia de ele, ia Covalimane. Pelo que o governo central decidiu para o trabalho de tomar de posse, entretanto assistido-se, tanto dirigentes tomam-se a admissão local do estado de Covalimane, liam-se transmissão direta nevema que o senhor vai assistir. Em posse, o Francisco de Andrade promete ser o serviço ou a responsabilidade no pronto serviço a mútuo com a população e ao município de Covalimane. O governo central decidiu para o serviço ou a responsabilidade no pronto serviço a mútuo com a população e ao município de Covalimane. E nós nos envolvamos com a educação, não é um ministro de discurso. Administrador FOMBA município Covalimane, Francisco de Andrade, nomeado por troca Administrador 60, Afonso Nogueira Nahac. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, Siemen.